Salve, salve rapaziada, aqui é o Asi, então rapaziada, vamos puxar aqui de M110, né, novo estilo da M110 aqui, né, diferente com uma cor diferenciada no mapa 4, né, bora lá na Fortaleza. Olha como que China sobe aqui rápido, ó, tá vendo? É desse jeito, ó, mas você é burro, né, porque no Nubil teve o curso do Parkour, Parkour China. Nossa, dá pra subir ali em cima agora, viado, nem a pau. Ah, não, dá pra subir nas guaritas, véi. Ah, não, véi. Ainda vai morrer tudo nessa porra aqui, viu? Nem fudendo. Olha aí, que ângulo fácil pra morrer. Meu amigo, vou até descer aqui, senão morre aqui a China, na moral. Ih, tem mais andar pra cima, é? Ah, sai, cara, suba aqui. Aqui já tem um pouquinho mais de proteção, ó. Agora entendi daquele botão da escada, pô, é. Ai, ai, a gente não inventa cada coisa, rapaz. Desce aí. Da hora, mano, novo, né? Da hora, mano, novo, né? Onde é que esse cara tá? Tá em cima, tá embaixo. Ah, daí, vagabundo. Tomar as munições, né, que eu tô precisando pra vender. Olha assim que funcionei com o Skev. Haha, ficou manco. Skev ficou manco. Esse aí é bom pra atacar nas pernas, né? A China vai usar muito isso. É, era. Tchau! Aham Uma dúvida que eu queria saber Agora que dá pra subir na escada Será que eles colocaram uma escada Pra subir pra lá mano Vou dar a entrada aqui pra ver Ah parece que sim Porque parece que o China vem pra cá Então eu acho que consegue subir sim mano É Agora dá pra subir Eita 18 na parada Ah Tem como passar aqui agora Não lembro se tinha Agora tem parece Da hora da hora Quarto caminho bom Passar por uma ponte ali tava foda viu Aham 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 O que é isso? É uma cara Viajada demais É uma cara O que é isso? O que é que ele esquentou? O que é isso? 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 Vamos ver... Vai dar tempo sim, 1 minuto e 40 e pouco. Estou tomando o cu isso, Kevin. O cara está se escondendo, mano. O cara está se escondendo, cara. Cuidado. Não, por favor. O cara está se escondendo. Não. Ele vai 3. O que é isso? E por dentro que deu tempo Rapaz, deu tempo ainda A bateria lá Nossa, 6% 6% Quase que eu não consigo extrair É isso aí, rapaziada Quase Fui para a vala GG Fui para a vala